E aí, pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do quadro Dúvidas de Informática, onde eu respondo dúvidas de informática, né? Logicamente, é o nome do quadro, né, Bruno? Olha aí, olha aí. Mas, enfim, chega de loucoragem. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Seu like é muito importante. E hoje a gente vai conferir, então, o que vocês mandaram de perguntas de informática, PC Gamer, console, sobre mim, talvez, não sei, sobre o cameraman, eu sei lá. Enfim, seu like é muito importante. Também se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E, enfim, Felipe, que é o Pergunta Man. Dá um salve aí, Felipe, como sempre. Salve de salve, viu? Muito bom. Ele que vai fazer as perguntas. Sabe por quê? Porque, além do cameraman, ele é o Pergunta Man. E quando você é o Pergunta Man, você tem obrigação ali, né, de trabalho, de fazer as perguntas. Né, Felipe? Vamos lá, mentira, vamos lá. Enfim, chega de brincadeira e bora lá para as perguntas. Vamos lá, então. Primeira pergunta, cara. Do Hélder Carneiro. Por que não comenta sobre fontes para PC da China? Fontes para PC da China? Eu acho que é muito tentador, né? Você vai entrar no AliExpress ou até em Shopee, sei lá, alguns sites mais, enfim, que não sejam aqui do Brasil, né? E aí você vai ver fontes como essas aí que estão aparecendo para vocês no print. E aí você vê, pô, 300 watts, 500, 600, 700 watts por um preço muito mais abaixo do que você encontraria aqui. Porque o que acontece? São fontes que têm o selo 80 Plus, são fontes que têm PFC ativo. Por que não recomendar, né? Porque são fontes que talvez tenham ali componentes duvidosos. Algumas pessoas já trouxeram fontes, talvez eu traga para vocês aqui também, para a gente poder ver realmente o que é. Mas assim, já adianto. É interessante se comprar fonte aqui. Além que você pode ser taxado, você pode ser, sei lá, cara, é muito pesado, é muito grande e tal, então acaba sendo que fica complicado tanto para passar na alfônica como também a questão de garantir, se dá alguma coisa de errado, se quer matar o PC. Então, não. Fonte da China eu acho que não é um bom negócio, né? A não ser que se prove ao contrário com outras marcas, enfim. Mas enfim, eu acho não interessante não. Vai, vamos lá. Bora, próxima pergunta aí. Vamos lá, próxima. Alex Soares, qual a melhor... Qual a melhor? Não, né? Qual o melhor vídeo integrado do momento? Esqueci de ressaltar para vocês, galera. Desculpa aí, já vou responder ele. Que olha só, todo mundo que mandou essas perguntas estavam lá no Telegram, tá? O próximo vídeo de perguntas e respostas, irei pedir lá também, beleza? Então assim, deixa aqui... Vou deixar para vocês aqui o Telegram, tá? Se você quiser, você pode acessar lá. Eu sempre falo novidades lá para vocês e tudo mais, né? Então, enfim, segue nós no Telegram lá que isso vai ser bem legal. O que que é? Qual o melhor vídeo integrado? Isso que ele perguntou, né? Isso. Cara, na minha opinião, não qual seja o melhor vídeo integrado, mas qual que é o mais custo-benefício, qual que mais está valendo a pena, que é o Ryzen 5 5600G, né? É a APU do momento, é a queridinha, que custa na casa seus mil reais. Roda muitos jogos, tem fôlego para processador, para várias placas de vídeo. Então, ele é a melhor coisa possível. Vamos lá, próxima pergunta aí. Kennedy Gustavo, aquela fonte da GameMax, a GP750, é boa? Caraca, a galera está perguntando de fontes, hein? Se a GP750W é boa, sim, é uma fonte boa, sim, ela tem a sua 80 Plus e tal. Ela tem componentes mais de entrada do que a série GM da GameMax, só que ela é mais barata, ou seja, o que eu recomendo? Você pode comprar essa fonte? Cara, você pode comprar a fonte, só que não vai colocar uma RTX 3080 numa fonte dessa, né? Ah, tem 700W, legal. Só que, tendo em vista que você está pagando mais barato porque tem componentes de entrada, é interessante você optar por uma placa de vídeo, sei lá, o máximo de placa de vídeo que eu recomendo para uma fonte dessa, uma RTX 3060, 3060 Ti. É a máxima, é o máximo de placa de vídeo que eu recomendo para uma fonte dessa, claro, juntando ali com o processador e tal, né? Mas não quero exigir muito de uma fonte que você vê que é mais barata, você vê que é de entrada, né? Por exemplo, a GameMax, tem que ver as séries de cada fabricante, né? GameMax, GP de entrada, GM é mais high-end, né? Enfim, então é isso aí. Bora lá. Maicon Alex, como faço para... por várias... Espera aí. Tem que... né? Tem que dar ênfase na pergunta, Felipe. Vamos lá. Vai. Maicon Alex, como faço para colocar vários fãs no gabinete usando um kitzinho? Vou precisar de controladora ou não para colocar? Geralmente, quando você compra o kit de fãs, normalmente, né, ele vem com uma controladora, né? Ou seja, é uma controladora que você conecta na sua placa-mãe ou conecta no seu gabinete, você precisa de uma alimentação que também já está na sua fonte de alimentação, você conecta na controladora também. Dependendo ali, né, dos fãs, você vai, mais uma vez, conectar na controladora, já vem tudo conectado na realidade, né? É só você fazer a conexão na placa-mãe e fazer a conexão na fonte para alimentar. Mas sim, é interessante você precisar de uma controladora, porque se você não tiver a controladora, você vai colocar quantos fãs ali, né? Sei lá, três, dependendo da placa-mãe. Então, assim, não dá. Tem que ter realmente a controladora para poder controlar. A não ser que eles sejam por molex. É, mas provavelmente não foi RGB. Sim, não, ele vai ligar, só que você vai encaixando uma na outra. É, e tal. Mas só que fica feio pra caramba. Tem a conexão molex também, né? Mas, enfim, a galera é mais avançada. É, daí se for RGB, nunca tem, né? Não, 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 não. Tem que ser a padrãozinha mesmo, de quatro pinhos. Tem que ser uma controladora. Exatamente. Então, bora lá pra próxima pergunta aí, Felipe. O Lipe, que não sou eu, perguntou, cara. Boa noite. Minha dúvida é, como saber se alguns kits usados, se eles já vêm com um processador ou a memória RAM soldados na placa-mãe? Pois, muitas vezes, não vem essa informação descrita no anúncio do produto. Essa é a minha dúvida. E parabéns pelo ótimo conteúdo do canal. Muito obrigado, Lipe. Não era você, não, né? Cara, se vocês começaram a chamar de Lipe, cara, não veio mais. Olha aí. Não, eu tô falando você lá, foi comentário. Mas, meu Deus do céu. Tá, ele quer saber, então, como é que vai saber se tá tudo separado ou junto, se é soldado na placa-mãe, né? Tem no anúncio. Ou tem imagens do negócio. Ou tem nas avaliações. Ou, sei lá, cara. É pra ter no anúncio. É pra ter no anúncio, né? Assim, tem algumas placas-mãe, como aquela A10, né? Que vem com o processador A10, que é uma placa-mãe de entrada e tal. Aquilo é soldado na placa-mãe, com o cooler também. Mas, Zions, você vê no próprio anúncio, fotos do anúncio, como esse aí que tá aparecendo pra vocês, placa-mãe, processador, memória RAM, tudo separadinho ali, né? Então, é isso aí. Não tem muito o que falar, né? Agora é o melhor momento para tentar comprar uma placa de vídeo ou devo esperar mais? Então, placa de vídeo, cara. Placa de vídeo, eu acho que hoje é um dos melhores momentos pra comprar placa de vídeo, tá? Teve uma queda bem legal. O dólar acabou caindo. O Bitcoin não tá na loucuragem que tá lá de 300 mil reais. Então, enfim. Eu acho que hoje, sim, é um dos momentos propícios pra aproveitar essa queda de preços e comprar uma placa de vídeo legal. Fazer um upgrade, talvez. Não sei como é que você vai estar aí, mas, enfim. Eu acho interessante esse momento, sim. Talvez melhore um pouco mais depois, mas talvez piore. Mas talvez melhore. Mas talvez piore. Mas, enfim. Eu acho legal esse momento pra comprar a placa de vídeo. Felipe, diga alguma coisa que eu sei que você quer dizer. Você tá com esses olhos aí, você tá me olhando. Vai lá. Diga. É, geralmente a gente usa o olho pra isso, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Eu tava otimista em relação aos preços esse ano. Lembra lá no começo, né? Eu tô otimista. Agora é assim, né? Lembra lá, cara. Eu falei que é bacana. Exatamente. E lembra pra vocês, pessoal, rapidinho, que nosso curso de montagem de computadores estão com as vagas abertas. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Quer aprender montagem de computadores? Quer alguém pegando a sua mão e dando um passo a passo pra você de como é que você pode prosseguir na montagem, né? Como ser introduzido nesse mundo do hardware, né? Já que você não conhece muita coisa, talvez. Então, é interessante você ter um passo a passo, um caminho mais certo. Então, o nosso curso de montagem vai te ajudar demais. Além disso, a gente conta aí com mais de 1.500 alunos. Já tem 7 dias de garantia se você não curtir muito, né? E também, claro, tem o nosso suporte se você tiver alguma dúvida sobre alguma aula. Então, é isso aí. Felipe, diga lá. Agora sim. Vai lá. Placas de vídeo. Você falou que era o momento mais propício, né? Não, você falou que ia... É verdade. Você falou que ia baixar os preços. Infelizmente, o momento mais propício ficou no passado. Nossa, ó. Felipe, filósofo ali, ó. Agora o momento mais propício ficou lá no passado. E não tem como voltar ao passado. Tá bom, beleza. Tudo bem. Prossiga. 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 Cara, eu tava com uma expectativa boa em relação aos preços, cara. Eu acredito ainda que vai melhorar um pouco mais. Ah, se o Felipe falou que vai melhorar... O Felipe é otimista esse ano. Pode ter certeza que... No passado, eu achei que ia explodir tudo. Nesse ano, eu decidi que vou acreditar que as coisas vão melhorar. Então... Legal, legal. E vocês, pessoal? Deixem os comentários aí embaixo se você acha que o preço vai melhorar ou não vai. Ou vai continuar a mesma coisa. Minha opinião. Eu acho que vai melhorar também. Sendo sincero, tá? Eu brinquei antes, mas eu acho que vai melhorar. Vamos lá, Felipe. Bora, pergunta. Vai lá. Gabriel Costa. Brunão, você recomenda os kitzinhos para PC de lan house? Se sim, tudo bem. Se não, por quê? Se sim, tudo bem. Se não, por quê? É, eu sei. Você só vai responder se você recomenda, tudo bem. E daí a próxima pergunta. Se não, ou por quê? Caraca, hein? Cara, lan house, faz tempo isso, hein? Faz tempo... Cara, faz quanto tempo que vocês não vão numa lan house? Ou faz quanto tempo que você não vai numa lan house, Felipe? Que eu não vou numa lan house, caramba, faz uns... Eu acho que foi em 2018. A última vez que eu fui. Porque eu estava sem internet e precisava de um computador urgente. Eu também, cara. Eu acho que foi dois por aí, em 2017, 2018, mais ou menos. Mas, enfim, voltando aqui. Kitzinhos. Vai lá, vai lá, vai lá. Tranquilo. Foi em cinco minutos. Só fez alguma coisa e foi? E aí, pode criar. Entra no computador, faz isso por mim, por gentileza. E tchau. Nem usei o computador, entendeu? Só pedi para ele fazer isso aí. Ah, então beleza. Nem considerou mesmo, assim, né? Você entrou só para falar e... Pô, precisava de um documento. Pô, pagar uma conta de luz que esqueci. Aí, vai lá, pô, preciso que imprime um boleto para mim. É, enfim, jogo rápido ali, entra e sai e tal. Beleza, fechou. Mas, enfim. Zions para Lan House eu acho interessante, só que eu acho que não é interessante você investir muito em placas-mães tops de linha, processadores tops de linha. Pegue algo mais custo-benefício mesmo, até porque a maioria da galera vai querer só mexer na internet, jogar alguma outra coisa, né? Sei lá, que jogo que tem em Lan House, cara? GTA Vice City, GTA San Andreas, Need for Speed, Underground 2, Tibia. É isso aí, cara. O que tem em Lan House? CS, 1.6 ainda. Se uma Lan House não tiver Tibia, não é Lan House. Não é Lan House, não, não é Lan House. Para o cara chamar o que ele tem de Lan House, tem que ter Tibia. E CS, 1.6, senão não tem não. Não, não tem não. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Kits Zions eu acho interessante, você pode investir, eu acho legal, só que não coloque muito dinheiro nisso. Ou seja, pegue placas-mães mais baratas, que vai comprar mais, não sei lá, tipo umas 5, 6, compre as placas-mães mais baratas. Processadores são bem baratos também, então é mais tranquilo. Só que, contra disso é o quê? Garantia se der errado em alguma placa-mãe. Segunda coisa, você tem que comprar placa de vídeo, por mais que seja cara, tem que comprar, não tem jeito, né? Porque, enfim, a gente sabe que não tem grafo integrado, então você tem que comprar placa de vídeo. Ah, se é um PC para jogo, tem que comprar placa de vídeo um pouco melhor, fonte um pouco melhor, enfim, então tem tudo isso aí. Mas acho válido, mas tem que relevar esses defeitos aí. Aí fica no teu critério. Bora, próximo pergunta aí. É melhor deixar o sistema operacional no M2 ou no SSD? Na realidade... Os dois são SSD. Os dois são SSD, sim. Caso tenha um PC Gator, o cara vai espiar o operário. Mas tudo bem, assim, é você que desige, né? Colocar em um outro outro. É, no M2 é melhor. Então, é claro que você tem que deixar, eu acho interessante no M2, mas... Não, coloca no M2 mesmo, é isso aí. Fechou. M2. Eu ia falar outra coisa aqui, mas não, beleza. O M2 é melhor porque é mais rápido. Ou não, sei lá, né? Enfim, o que tiver mais rápido. Que talvez seja o M2 SATA, que é a mesma coisa do SATA normal. É. Se for NVMe, beleza. Senão, você pode colocar... O M2 é a melhor coisa para a inicialização de sistema. É. Felipe, ó, saiu aqui, ó, de um HD, ele era o dos antigos HDs. E foi diretamente, não foi para um SATA 3, não. Foi diretamente para o NVMe top de linha. Felipe, experiência, como é que foi? Foi mágico. Foi mágico. O negócio, ele nem acreditou. Daí eu fui para um SSD normal, que também é rápido. Já sentiu ali a diferença. Já, putz. Não é tão. Não é tão. É, exatamente. Mas enfim, vamos lá, próxima pergunta, Felipe. Vamos lá. Sof, como eu identifico se um produto é usado ou não na Express? Tem no anúncio. É para ter no anúncio. É para ter no anúncio, né? Tipo, ah, a placa de vídeo é usada. O que os anunciantes colocam? Ah, é 95% nova. Ou seja, é usada. Tipo, né? 95% nova essa placa de vídeo. Mas enfim, a maioria das placas de vídeo que você vê que tem um chip que já foram lançado 2015, 2016, 2017, pode ter certeza que é usado. Não tem... Ah, sinceramente. Ah, o chip foi lançado, você fala, uma GTX 700 quanto é TI. A carcaça é nova, o chip é usado. Por quê? É porque foi lançado lá em 2013, 2014 a placa, né? Então já é uma placa de vídeo super antiga. Então, enfim, não é super antiga assim, mas enfim, 6, 7, 8 anos é... No hardware é algo antigo já. Mas então, é isso. E processador, mesma coisa. A não ser que esteja lá no anúncio. É novo. Aí realmente é novo. Mas se não tiver no anúncio, provavelmente não seja novo. É isso aí. Porque, quando é usado, eles não ressaltam tanto que é usado. Agora, quando é novo, é novo. compra. Que é o preço? Novo, novo. Aí eles ressaltam também. É isso aí, estratégias de marketing. É isso aí. Fechou. Exatamente isso. Tem mais perguntas? Tinha, né? Tinha. Tinha mais perguntas. Tinha. Mas enfim, mais uma vez, o próximo Perguntas Respostas, Telegram, vou deixar o link na descrição do vídeo. E é isso aí, curso de montagem na descrição. Se você quiser aprender, essa é a sua hora. Vai ser bem legal, te garanto. É isso aí, nós cantamos em um próximo vídeo, aqui no mesmo canal. Um grande abraço. Valeu. E até lá. Tinha. 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 Tchau.